O que? O que? Pizza quente, biscoito dos queridos. Delicia! Pizza quente, biscoito dos queridos. Delicia! Bios com joio? Seria difícil não ficar de hoje. Seria difícil não ficar de hoje. Isso foi um fantasma! Não, foi só minha barriga. Isso foi um fantasma! Não, foi só minha barriga contando a história da bilhote bufó!